Olá, querido. O propósito da lição desta semana é confirmar a ideia de que a única maneira de sermos justificados e desfrutarmos da salvação é pela obra maravilhosa feita por Cristo em nosso favor. Note o que diz o último verso do capítulo 4 que estudamos a semana passada. É o verso 25 do capítulo 4, diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A última palavra é a palavra justificação e está conectada com o primeiro verso do capítulo 5 que diz o seguinte, veja. A palavra pois sinaliza que Paulo continua desenvolvendo o tema que ele estava apresentando no capítulo 4. Até aqui, na epístola aos romanos, Paulo tem mostrado três coisas. Em primeiro lugar, nos capítulos 1 a 3, ele mostra a necessidade de uma justificação. Precisamos ser justificados. Todos os homens somos pecadores e culpados diante de Deus. Em segundo lugar, no capítulo 3, versos 24 a 28, Paulo mostra o caminho da justificação. É apenas pela graça, mediante a fé baseada na obra redentora de Cristo na cruz. E, finalmente, o capítulo 4 mostra uma ilustração da justificação. Diz que nem sequer um homem tão bom como Abraão foi capaz de ser justificado pelas suas obras. Agora, no capítulo 5, Paulo começa uma nova sessão. Aqui, ele ensina alguns benefícios da justificação. A justificação é a dádiva gratuita de Deus e vem num pacote. Quem acreditar recebe o presente no momento em que aceitar Jesus. Em Romanos, capítulo 5, Paulo quer que abramos esse pacote e vejamos alguns dos benefícios e das bênçãos que há dentro do pacote. Que benefícios? No verso 1, por exemplo, se afirma que, havendo sido justificados por Deus, temos paz. Pode existir algum presente maior do que a paz? Querido, Paulo não está falando de paz exterior. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas o apóstolo fala de paz interior. Daquele sentimento bom que se sente na hora de dormir. Daquela sensação de que não se deve nada a ninguém. Daquela tranquilidade, mesmo no meio da dor e das dificuldades. Mas não é apenas paz. No verso 2, se diz que, ao sermos justificados, também temos entrada pela fé nessa graça na qual estamos livres. Entrada. Você sabe o que isso significa? Alguma vez já te fecharam as portas de algum lugar? Como você se sentiu? Dá vontade de chorar, não é? Você se sente mal? Sente vergonha? Vontade de que a terra pudesse abrir, te engolir? Não é assim? Bem, mas Paulo afirma que, quando somos justificados, as portas da graça se abrem de par em par. Não porque fizemos algo de bom, mas porque confiamos em Jesus. Mas, esses não são os únicos benefícios da justificação. Além de termos paz e termos a entrada na graça, há algo mais ainda. Nos versos 3, 4 e 5, se diz que os justificados nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz paciência, e a paciência prova, e a prova, esperança. Outro dia, alguém me perguntou como uma pessoa podia gloriar-se na tribulação. Isso é loucura, me disse. Bem, é loucura para quem não conhece Jesus. Mas, se você acreditar que foi justificado por Deus, então a dor não vai te destruir. Pelo contrário, a dor será um instrumento de crescimento nas tuas mãos. O segredo está na expressão justificado por Cristo. Porque, se você acreditar nisso, significa que você acredita que mesmo que tenha pecado, se você confia em Jesus e vai a Ele, Deus vê você como se você nunca tivesse pecado. E, ao mesmo tempo, vê a Jesus como se tivesse cometido todos os teus pecados. Ou seja, pela fé, os teus pecados foram transferidos a Jesus. E a morte que você merecia, Ele morre por você. Para te dar a vida que Ele merecia. Isso te proporciona paz. Ainda em meio das dificuldades. Sabe, uma das coisas tristes da vida é que quando alguma coisa triste acontece, alguma coisa má que traz dor acontece em nossa vida, a primeira coisa que pensamos é, Deus está me castigando. Por quê? Porque você não tem a consciência da justificação. Bom, a segunda parte da lição considera os versos 6 a 11 do capítulo 5 aos romanos. A ideia principal é a seguinte. O pecado trouxe separação entre Deus e o ser humano. Por uma simples razão. Deus é santidade. Não pode aceitar o pecado. Deus é amor. O amor constrói. Mas o pecado destrói. Portanto, a ira de Deus cai sobre o pecado. Porque o pecado destrói. O que Deus mais ama, que são seus filhos. A ira divina tem como propósito a destruição completa e final do pecado. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, o pecado será destruído para sempre. Não ficará nem raiz nem galhos. Mas é necessário entender que a ida divina não cairá sobre o ser humano, mas sobre o pecado. Agora, os únicos seres humanos que serão destruídos junto com o pecado serão aqueles que se agarraram do pecado e não quiseram soltá-lo. Por quê? Porque amaram o pecado, não amaram a Deus. Escolheram a morte, não escolheram a vida. Por isso, o verso 8 diz, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você percebe? Deus ama o pecador. Não o destruiu, mas morreu por ele. Agora, Deus rejeita o pecado. Não o pode suportar e finalmente o destruirá. E nesse dia, o pecador que não se arrependeu, que não buscou o Senhor, será destruído por decisão própria. Ele escolheu esse caminho. É isso que diz o verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos da sua ira. Salvos da sua ira, da ira de Deus sobre o pecado. Seremos salvos por quê? Porque fomos reconciliados. Já não estamos mais separados de Deus. E por que não? Porque ele nos buscou, nos alcançou e nos justificou. E o que nós fizemos? Nada. Somente aceitamos pela fé. Deus fez tudo. Não é maravilhoso?